Olá, bem-vindos aqui ao canal Nordeste TV e Gazeta Popular. Hoje dia 12, quarta-feira de janeiro, dia muito especial, um encontro, um encontro muito importante. Nós temos aqui autoridades políticos de todas as regiões aqui, principalmente representando o nosso semiárido. É o encontro da UFESA. Olha, vai ser uma grande conquista essa Universidade Federal Rural aqui, na cidade de Santo Antônio e também a cidade de São Bento, na Serra de São Bento. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que muitas pessoas não conseguem enxergar com esse olhar, porque infelizmente vivemos no meio onde as pessoas só pensam no aqui e no agora. Mas uma universidade dessa vai trazer benefícios não só para a cidade do que tange ao turismo, à movimentação do comércio, como também à formação acadêmica dos nossos filhos, nossos netos, a nossa posteridade. Parabéns a todos que lutaram por essa grande conquista da chegada da UFESA aqui no Salto da Onça. Vamos acompanhar os detalhes, conversar com as autoridades presentes aqui nesta manhã. E você acompanha tudo pelo canal Nordeste TV e Gazeta Popular. Vamos ouvir agora uma palavra com o general Girão, que está pedindo para o povo exercitar nesse momento. A gente tem que fazer isso. Bom dia, pessoal! Bom dia! O bom dia foi melhor porque eu pedi para alguns se instigarem, instigarem até a língua também. Eu gostaria de pedir a vocês, como ficar para falar por último, quase é meio complicado. A gente já teve as ideias todas lançadas, mas as ideias lançadas aqui são ideias nossas também. A emenda para a UFESA, o curso de medicina ser expandido mais no Estado, os apoios para a Universidade Federal como um todo, não somente a UFESA, mas também a UFESA, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os institutos federais. O apoio para que o saber possa chegar o mais descentralizado possível no Estado como o nosso, ele é fundamental. Uma reunião importante, Universidade Federal, rural, aqui no nosso semiárido, estamos aqui mais uma vez com o senador Jean. Nós temos percebido a sua preocupação aqui com a região agreste, isso é de bom alvitro, isso é muito bom poder ter um parlamentar que nos represente muito bem na nossa região. Senador, nós temos muitas dificuldades, muitos problemas sociais na nossa região. E nós entendemos que muitas pessoas não conseguem vislumbrar o futuro dos filhos, a sua posteridade, e o que essa universidade representa para o nosso povo aqui. Marcos, mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui. Você sabe que a gente tem dedicado realmente muitos esforços para a região do Agreste, e recursos também, já são mais de 10 milhões de reais em dois anos de orçamento que a gente coloca aqui, principalmente saúde, agricultura familiar, educação. E hoje nós estamos mais uma vez participando de uma questão importante, que é essa possibilidade de que a UFESA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido, uma universidade, portanto, controlada, financiada e organizada pelo governo federal, e construída há muitas décadas de história, com muita dificuldade, porque é uma universidade rural, uma conquista de muito tempo, de vários governos, com campos avançados, já em Angicos, Pau dos Ferros, Caraúbas, agora expandindo, ou desejando expandir, sua atividade aqui para o Agreste. Isso é muito bem-vindo, isso é viável e requer o esforço conjunto de todo mundo, da bancada federal, para ir buscar no Ministério da Educação as autorizações necessárias para que isso aconteça, também para conseguir recursos de manutenção, recursos de instalação, ajudar essa instalação com recursos de emendas também, por que não, e principalmente também das prefeituras, que têm ajudado as duas prefeituras, Sérgio de São Bento e aqui de Santo Antônio, com sessões de terreno, depois com sessão de pessoal, esse trabalho coletivo vai levar a gente a conseguir esse feito, que é um feito histórico, de trazer dois campos avançados para essas duas cidades, que vão trabalhar conjuntamente, com cursos diferentes, complementarmente, para dar oportunidades de capacitação com qualidade e com gratuidade para as populações de toda a região do Agreste. Olha, estou com o prefeito Neném Borges, da cidade de Campestre. Neném, qual a importância dessa Universidade Rural aqui em Santo Antônio, do Salto da Onça? Quais os benefícios que podem trazer para os munícipes lá da sua cidade? Boa tarde a todos, né? A gente já estava feliz com o campo em Serra de São Bento, porque nós estamos aí a 20 quilômetros de Serra de São Bento. E agora, com o campo em Santo Antônio, que está a 29 quilômetros, então, significa que vai trazer desenvolvimento para a nossa região e, naturalmente, para o nosso município, que na hora que você tem mais famílias capacitadas, mais pessoas qualificadas, a região desenvolve muito mais ainda. Estamos aqui com a nossa reitora da UFESA. Aprendi também o nome correto, assim como o general. Reitora, bem-vinda aqui à nossa região Agreste. Percebi que a senhora é versátil, tem eloquência, fala muito bem. Mas eu queria perguntar para você, qual a importância dessa Universidade Federal Rural aqui na região Agreste? Eu sou de uma época em que, quando terminávamos o ensino médio, nos anos 80, era como se fosse um nível superior. E nós temos ainda um grande problema na nossa região. Não é a falta de estrutura, nível escolar, mas a falta de interesse das pessoas. O que esses cursos podem trazer... Obrigado, irmão. O que esses cursos podem trazer de benefício para a nossa população? Bom, primeiro, agradeceram a presença de vocês. Eu costumo dizer que a imprensa tem um papel fundamental na educação, porque é ela que nos aproxima do povo. Então, parabéns pela cobertura, pelo trabalho. Desejar um ano bem bacana de 2022. E o que é que a UFESA representa? O que é que os cursos representam para o Agreste? Primeiro, crescimento. Segundo, transformação de vida. Não é possível, numa região com vulnerabilidade social e econômica, se vencer de outra maneira que não seja com educação. Então, a universidade chega, são novas oportunidades. Os cursos, a priori, foram pensados exatamente nas condições geográficas, na condição do povo, nas condições da cidade. Enfim, pensando justamente nessa união, nessa complementação. Porque quando a gente fala de educação, nós nunca vamos estar disputando. Nós sempre vamos estar crescendo. Então, esse é o papel da Universidade Federal Rural do Semiárido. Uma universidade que tem um compromisso com o rural. E tem nesse Semiárido aqui uma especificidade, que é esse Agreste Bonito, uma região que tem aí um diferencial para o Rio Grande do Norte espetacular. Mas antes de pensar na Universidade Federal, você tem que pensar em terminar o ensino fundamental, o ensino médio e crescer na vida, porque a sorte está chegando. E cavalo selado só passa uma vez. Muito obrigado, Ludmila. Muito obrigada. É isso mesmo. E tem mais. E Santo Antônio vai ser aí, vai ter um campus e vai sediar no Rio Grande do Norte o maior compromisso com a educação, que é com a educação básica, a formação de professores. Os melhores professores de língua portuguesa, de matemática, de química, física, enfim, de pedagogia, de todas as áreas do conhecimento, nós queremos inicialmente formados aqui. E com esses, outros cursos virão. Então, esse é um diferencial. Quem ganha é o Semiárido, quem ganha é Santo Antônio, quem ganha é o Agreste. E parabéns, parabéns aqui para o prefeito Raulson, para Júlio Nogueira, por terem acreditado, por terem buscado a UFESA. Eu quero aproveitar esse espaço aqui, por vocês terem acreditado na UFESA. Vocês poderiam ter ido buscar uma outra universidade, mas vocês bateram na nossa porta. E isso nos deixa muito felizes. Eu sempre que... Eu fiz questão de colocar aqui os documentos que eles apresentaram para nunca esquecer do compromisso que eu assumi com vocês quando eu dei ciência e quando me comprometi em fazer o melhor. Então, conto com a UFESA, conto com o Ludmilla. E a gente diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E é com essa fé que a gente vai vencer. E a gente já espera que a Nordeste, fazendo a cobertura, a Nordeste teve aqui fazendo a cobertura da inauguração. Já, já. Eu quero agradecer. Falei com ela aqui dos anos 80, o sofrimento pela falta de escolaridade, a falta de condições de pegar os alunos da zona rural e trazer para os grandes centros. Hoje nós temos essa facilidade. Olha, é um feito ímpar. Nós louvamos a Deus pela vida desse grupo, o prefeito, todos os vereadores que estão envolvidos com a chegada da UFESA. Prefeito, parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe essa equipe e que em breve possamos inaugurar essa universidade aqui. Boa tarde, Marcos. Quero aqui parabenizar a equipe da Nordeste Web TV. Também registrar aqui a grande presença da reitora Ludmilla, como também da prefeita aqui, Vanessa de Serra São Bento, que as cidades aqui caminham em conjunto, fazendo um belíssimo trabalho agora para que a região agora seja o mais beneficiado. Dizer e parabenizar grandemente a reitora, que está ao meu lado aqui, uma pessoa de muita fé em Deus. Sempre que eu cheguei lá em Mossoró, ela sempre colocou Deus em primeiro lugar. E isso foi que deu certo para que a cidade de Santo Antônio, a cidade de Serra de São Bento, fosse contemplada com esse campus. Com certeza, algo que vai beneficiar toda a região da Grécia, vai beneficiar até a região próxima ali à Paraíba. Algo magnífico que ninguém nem sonhava, desses 132 anos de Santo Antônio, que poderia ter uma universidade federal aqui na nossa cidade. E com certeza, é algo que a gente só tem a agradecer a Deus primeiramente. O empenho da reitora, o empenho também dos deputados federais que estiveram aqui presentes hoje nessa reunião. Quero agradecer também o empenho de mais de 20 prefeitos também, que estiveram nos apoiando, como também vários vereadores, a população, secretários. Todos são coniventes para que a ofensa em Santo Antônio e Serra de São Bento sejam instalados. E com certeza, queremos aqui já convidar, se Deus quiser, para a grande inauguração, que logo em breve estaremos fazendo esse grande evento que aconteceu e contemplou a todos. E dizer que muito mais ainda virá. Deus quiser e que Deus abençoe a todos. Eu volto a repetir. É algo extraordinário. Você não tem ideia do potencial dessa universidade, do benefício que trará a nossa posteridade, os nossos filhos, os nossos netos. Louvado seja Deus por todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, deixa eu virar aqui. Prefeita de Serra de São Bento. Estava vendo aquela disputa, né, prefeita, se via para Santo Antônio, se ia para lá, e uma briga muito grande. No final deu tudo certo. Graças a Deus. Tivemos aí a nossa reitora que foi iluminada, conseguiu uma solução que agradou a todo mundo, que na verdade veio a enriquecer ainda mais a nossa região, que é a UFESA, com dois campos, em dois municípios. Com certeza vai fortalecer. E aí 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 E aí